História de família, você está aqui na Novo Tempo, a Voz da Esperança, esse canal de esperança, esse momento que nós separamos aqui para considerar a família como alguma coisa que pode ser, na presença de Deus, um pedacinho do céu. E aí nós temos esses convidados queridos aqui comigo, Rosana, há quanto tempo. Saudade de você. Meu público com saudade, eu com saudade. Eu também. Como é que está? Passando uns dias aqui no Brasil? Passando alguns dias, vim para alguns compromissos, mas principalmente para ver a família, os amigos, ficaria até o final do mês. E só? Só, aí eu tenho que voltar para trabalhar um pouquinho, né? Ah, que bonitinha. Vamos aqui então considerar alguns pedidos e eu vou pedindo que vocês possam ir compartilhando palavras e promessas, mas antes disso, Rosana, fala para a gente, qual é o sentido da oração? Qual é o sentido de buscar algo mais na presença de Deus? Isso que nós chamamos simplesmente de oração, tem o que mais por trás desse ato? É tão interessante que quando Deus, Ele nos dá uma orientação, ou Ele nos dá um conselho, sempre tem um propósito muito maior do que muitas vezes enxergamos. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, que ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento, um senso de melhorar a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir. Uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã, e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. E quantos nós conhecemos que tem as suas vidas resolvidas, ou tem pelo menos encontrado esperança a partir da oração. E por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição. Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Não, oração é isso. E é por isso que funciona com família. É por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto. É colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, que pode aplaudir e que pode me ajudar. E a gente sabe que há pessoas, ou em nós mesmos, às vezes há aquele mecanismo que nos faz pensar assim, bom, eu vou orar muito, eu vou orar muito, eu vou pedir muito a Deus e então eu vou convencê-lo a fazer o que eu quero. E vem a verdade absoluta sobre o tema que é a oração muda a mim e não a Deus. Então é para que você considere buscar a Deus para que Deus faça em você uma obra transformadora. E quando nós somos transformados, tudo ao nosso redor toma um novo sentido. Isso é verdade. Se você é cristã, de fato, e leva a sua fé a sério, considere cuidar e buscar e orar para que o seu noivo então conviva na mesma fé que você. Porque a palavra de Deus nos dá essa direção. É tão interessante quando você diz isso. Eu lembro de um pensamento de um grande pregador que uma vez perguntaram para ele, né? O que é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? De onde eu devo procurar a minha maior fonte de inspiração ou resposta para as minhas indagações? E ele respondeu fazendo uma outra pergunta. O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a esquerda? Então, assim, está orando? Procurem na palavra de Deus também a resposta, porque Deus nos responde de diferentes formas, por diferentes pessoas. E não dá para descartar uma forma sem levar em consideração a outra. Mas realmente, enquanto a resposta presta a oração não aparecer, de que este noivo venha para o caminho de Deus para que andem juntos, espera um pouquinho. Porque o grande Deus que começa uma boa obra na nossa vida, ele há de terminar. E o terminar significa um casamento na presença de Deus. E realmente é um pedido, assim, muito importante. Precisa ser colocado nas mãos do Criador. Casar é para toda a eternidade, né? Sim. Nós acreditamos que o que Deus une, o homem não deve separar. Agora, muitas pessoas estão se unindo sem ter a bênção de Deus. E aí fica bem complicado o relacionamento depois. Deus te abençoe, amada. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Você considere que um casamento é alguma coisa para selar, inclusive, comprometer o que vem pela vida inteira, pela sua vida eterna. Que Deus abençoe você. E que o coração do seu noivo seja dado, voltado ao Senhor nosso Deus. E que você também dê testemunho de que o Deus que habita na sua vida é o Deus vivo e todo poderoso que te faz uma mulher sábia a cada dia. Tatiana também nos pedindo oração, pedindo para que nós oremos pelo seu casamento, pelo seu marido, para que haja também em sua casa o mover de Deus. Que Deus te abençoe, Tatiana. Leninha, Deus abençoe você. Pedindo oração também pelo seu casamento. Anitta pede oração pela restauração do seu casamento. Márcia, muito obrigada pelo carinho. Nos acompanhando também. Tantos pedidos mais a respeito de casamento. A Nancy de Jundiaí está vivendo um tempo de renovação na sua família. Que bênção. Peço que orem por minha mãe, diz a Viviane, que também está afastada dos caminhos do Senhor. A Ana Maria pedindo oração pela saúde do seu filho. E ainda tem um pedido muito especial entre tantos outros. Vai chegando aqui. Eu tenho refletido muito no Salmo 73. E eu gosto muito a partir do versículo 24. Porque nos diz assim. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. Amém. Tenho um suporte para a autoestima maior do que este. Quando nós sentimos que nós estamos perdendo as forças. Nós podemos olhar para o céu e dizer assim. A quem mais eu tenho a não ser Deus no céu? Eu não preciso viver temente do que pode acontecer comigo. Porque parece que as coisas na minha casa não estão muito bem. Porque eu tenho um Deus e se eu tenho Deus no céu, o que mais eu quero na terra? Ele é tudo que nós mais necessitamos e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém. E é tão interessante, só queria voltar um pouquinho nas mães que estão muito angustiadas com os filhos. E como encontramos estas mulheres nos nossos dias a dia. Eu gosto muito de um pensamento que diz que mães ajoelhadas, filhos de pé. Existe uma pesquisa muito importante, já disse aqui no programa, de jovens que não são cristãos e que mesmo envolvidos num contexto de risco, de exposição ao abuso de drogas. Quando eles respondem a um questionário onde é perguntado a eles, por que vocês nunca se envolveram com drogas, mesmo que não tenham uma religião? Todos eles responderam, porque a minha mãe é religiosa. E muitos que se envolveram com as drogas e voltaram para ter uma vida de abandono, as drogas, eles respondem assim, muitos. Quantas vezes cheguei de madrugada em casa, drogado, e encontrei a minha mãe orando. Uma vez a minha mãe, um homem me disse um dia desses, que ele havia aprontado tudo, tudo. Mas um dia a mãe dele foi visitá-lo na cadeia. E ele disse assim, as pessoas podem te chamar de bandido, podem achar que você é um ser humano muito ruim, mas você continua sendo meu filho. E por isso, eu não vou desistir de orar por você. E é um homem que mudou a vida e é um testemunho de recuperação inacreditável. Porque uma mãe, talvez como você que está em casa agora, angustiada, querendo que a gente ore pelo seu pedido, saiba que Deus pode atender a nossa oração neste momento por você, mãe. Mas a sua oração é a mais importante de todas, isso você já tem feito. E a última oração, Jesus não volta a essa terra. Antes de levar todos os pedidos das mães diante do trono de Deus. Essa é a última intercessão de Jesus no céu. Então você tem essa garantia de Deus. E se Ele garante quem somos nós para dizer o contrário. Quem somos nós para não desejar o mesmo. Então tenham este consolo no coração. A Leide tem um conceito de segurança e uma passagem bíblica que dá a base para a segurança. O conceito é aquele, que a família tem que lembrar sempre. Primeiro Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro, trabalho, igreja. Eu digo isso porque eu tenho visto muito, minha vida é muito dentro da igreja. E eu vejo famílias que estão vivendo muitos desafios. Porque as pessoas pensam que a igreja, o ministério é Deus. Deus é o meu relacionamento pessoal. É acordar de madrugada, é orar, é me relacionar com Ele, é intimidade com Ele. Depois a família, depois a igreja, o seu ministério, o seu trabalho e qualquer outra coisa. Para você ter segurança, você tem que seguir esse conceito. Primeiro Deus, família e tudo mais. E o conceito na Bíblia, Salmos 4, 8. Em paz me deito, logo adormeço. Pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Então, se eu coloco Deus em primeiro lugar, eu tenho segurança. Eu tenho paz, eu durmo em paz. Um outro conceito que eu acho muito interessante da oração, eu falo isso porque funcionou muito na minha casa, em relação aos meus pais, porque, pensa bem, quando nós estamos em família, ou quando estamos em amigo e alguém vai orar, quão gostoso é quando o nosso nome é citado na oração. Não é assim, Robson. Se você está num lar e alguém fala assim, abençoe o ministério do Robson. É muito bom. Quando os pais, pela manhã, têm o hábito de reunir a família antes que cada um saia para as suas atividades e ora assim, olha, o meu filho tem prova hoje, Senhor, abençoe. O outro tem outro desafio. Quando os nossos nomes, eles são citados nas orações familiares, isso traz para o ser humano uma sensação de segurança, de certeza de que vai dar certo, que não há desafio no dia, que não é melhor enfrentado, se não há pela oração. O nome citado na oração é uma dica para os pais. Orem com seus filhos, mas citem o nome deles, de cada um, e o desafio que eles têm para aquele dia. E vocês verão que no final do dia, todos contarão vitórias. Nem que seja uma vitória pequena que vai crescendo, mas elas acontecem. Amém. Tua presença, Senhor, quero continuar dizendo que é muito bom saber que neste momento ouves a nossa voz. Amém. E estás inclinado, atento a tudo que dizemos, porque o desejo do teu coração é sempre nos dar o que há de melhor. Senhor, por favor, que agora em cada lar, que as pessoas possam sentir o teu abraço, o teu toque, e possam ter a certeza de que o Senhor fará por elas uma boa obra. Que elas possam continuar confiando em ti, entregando-se completamente, fazendo a tua vontade. Amém. Para que elas e as suas casas sejam felizes na tua presença. Amém. É o que pedimos em teu nome. Amém. Senhor, lembramos agora de Êxodo 12, versículos 13 até o 15, que fala que a casa que tem o sangue do Cordeiro, nesse lar, terá vida. Então, Senhor, neste instante, que o teu sangue marque cada casa. Amém. Cada vida, cada família. Amém. E que haja vida, e vida em abundância. Amém, Senhor. Senhor, tu és o Deus único, Deus vivo e todo poderoso. E nós clamamos ao Senhor, no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor entre na casa das pessoas que estão agora nos acompanhando, em qualquer cantinho, da maneira como elas estão, sentadas, deitadas, em pé, chegando a esta palavra, ao coração delas, que chegue com toda a força e com todo o poder do Espírito Santo. levando paz a este coração, para que este coração aceite a tua boa e santa vontade, ande em obediência ao Senhor e ande temendo o teu nome, certos de que o Senhor é Deus para curar, para restaurar, para fazer de novo, para trazer vida onde parece que há morte. Tu és Deus único e poderoso, Pai, pode todas as coisas. Então faz uma obra, um mover diferente na vida dessa família, transforma, muda esse coração de pedra em coração de carne, faz com que o amor seja restaurado, que haja paz, que haja perdão, que haja misericórdia, que haja amor. Nós pedimos e clamamos, certos, de que o Senhor nos ouve, no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Amém. Rosana, que vai voltar na semana que vem, veio aqui hoje no programa especial, semana que vem ela volta, tantos recadinhos dizendo, ama a doutora Rosana. Obrigada. E a gente agradece por sua participação, sua palavra, sua bênção. Jesus, ele prometeu que sempre estaria conosco, por isso que um dos atributos de Jesus, um dos nomes dele é Emmanuel, Deus conosco. Se a angústia, se as dificuldades familiares te fazem sentir angustiada, sem esperança, lembre que Jesus sempre está com você. Converse com ele, escute a voz dele, e ele trará a solução que você tanto necessita. Jesus é o que você pode ter de melhor. E não abra mão deste privilégio que foi otorgado a você. Amém. Obrigada.